Música O incêndio só foi descoberto na noite de quinta-feira no imóvel da rua Aptuba no Jardim Tijuca O fogo consumiu parte do cômodo onde eram guardadas as vestimentas e outros objetos usados nos rituais de Umbanda Porque se fosse para roubar teria mexido num monte de coisa Eu tenho duas máquinas de lavar aqui dentro, eu tenho um fogão, eu tenho geladeira, eu tenho um forno em microondas ali Não levaram nada A suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por pessoas revoltadas com o caso do menino torturado em rituais de magia negra O que é considerado um absurdo pela mãe de santo Claudineia Cesario Tem um monte de padre pedófilo por aí e nem por isso as pessoas saem queimando as igrejas Se um pai de santo, um zelador de santo, um babá ou um sacerdote de Umbanda faz alguma coisa contra outro ser, machuca Cobra daquela pessoa, não vem cobrar de todo mundo Música